Não sei, a gente vem bonita, a gente tá bonita aí. Já voltou pra gravar? Já? Tá gravando? Tá. Queridos amigos e amigas, essa aqui é a Grace Pastana, uma querida companheira, amiga de muitos anos e me honrou com esse bilhete aqui, ó. Tá? Estimada Luísa, este é o livro que esperamos... Este é o livro que esperamos que goste. A Grace, este é um amigo meu, o Célio, que é amigo dela também. A Grace está animada e conta com a sua força. Precisamos encontrar e trocar algumas ideias. Abraço pro amigo Célio. O Célio e eu somos amigos da Grace. E a Grace é uma escritora que escreveu esse livro, Economia Solidária. Tá fresquinho, saindo agora. E ela defende a educação e a autonomia na economia solidária. Grace Irene Miriba Pastana. Fala um pouquinho disso, Grace, pras pessoas na internet. Oi. Meu nome é Grace, eu sou professora de Estado, de Ciência e Teologia. E eu estou tendo a honra e prazer de poder estar lançando meu livro, Economia Solidária de Educação e Economia, agora, dia 6 de dezembro, em 6h, 18h, 9h da noite. O Célio Cultural da Justiça, aqui na Rio Branco, 241, ponto com a minha presença. Lançando nesse livro que, na verdade, é um libero de divulgação do movimento da economia solidária, que é um movimento de cooperativismo, social ativismo, um movimento de vanguarda, que vem cada vez mais se espalhando no mundo, em busca de alternativas econômicas, que é uma massa imensa, que é um movimento, que aumenta cada vez mais, de pessoas excluídas da economia formal. Então, é uma alternativa. E aqui, eu, como professora, como educadora, educadora ambiental, eu mostro a importância da educação no que é de Paulo Freire, pra esse avanço, pra essa fundamentação da economia solidária. É isso aí, pessoal. Esse é o nosso recado de hoje. Agradecemos o Nildo, que foi um amigo, um novo amigo também, que nos ajudou como cineasta, filmando essa gravação, ok? Muito obrigada, ótimo dia. Obrigada, boa dia. Tudo bom pra você também. Isso aqui tá... Isso aqui porque ela não é...